Você não vai acreditar no site maravilhoso que eu trouxe aqui pra você nessa dica incrível aqui. Então fica até o final que essa dica vale muito a pena e é uma dica de ouro. Eu sou o Mestre Odo e eu trago vídeos regularmente aqui quase todos os dias de Pokémon. Então se você quer receber dicas e muita notícia do mundo Pokémon, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, tá? E sem mais delongas e enrolação, bora pra essa dica desse site que tá incrível! E olha só que sensacional! Tô espelhando a tela do meu Pokémon GO aqui, ó, aqui embaixo aqui pra vocês, tá? Então eu vou mexer no PC do meu espelhamento de tela que fica mais fácil de eu mostrar aqui pra vocês. Esse site consiste em gerar pesquisas automáticas para o seu jogo, para o seu Pokémon GO. Olha que sensacional! Você quer a lista de todos os Pokémon que podem utilizar a mecânica Gigantamax? E não foi lançada essa mecânica ainda no Pokémon GO, mas esse site já tá trazendo de antemão aqui pra vocês? É só você vir aqui, ó, e copiar a tag aqui Gigantamax. Se você quiser ver ela aqui, você pode clicar no olhinho. Aqui tem todos os Pokémon que podem utilizar a mecânica Gigantamax. E quando a Niantic lançar, já vai tá aqui de boassa! Olha só o que eu vou fazer aqui no meu jogo pra vocês, tá? Eu tô aqui no meu jogo, já copiei a tag lá, vou aqui em Pokémon, e aí eu venho aqui e colo aquela tag lá e dou um OK. Todos os Pokémon que podem utilizar a Niantic Gigantamax estão aqui pra vocês, desde a primeira geração até a última geração lá. Que no caso é os Pokémon lá, o Garbodor, o Trubbish, tem alguns Pokémon de Galá que ainda não foram lançados. Então todos os possíveis Gigantamax estão aqui listados pra vocês. Isso aqui é automático, coisa linda demais! Quer utilizar no PVP? Tem a lista aqui do PVP dos melhores na outra liga. Vem cá e copia, volta no jogo aqui, deixa eu apagar essa tag aqui. Colou aqui bonitinho, colou bonitinho aqui. Safe do Safe, até o Meltan, até o Obstagoon, Surfette. Todos os Pokémon bons aqui no PVP na outra liga, você pode utilizar aqui com essa tag, outra liga aqui. E tem várias e várias listas aqui pra você copiar, pessoal. Dá pra copiar os melhores Pokémon tipo inseto aqui também, né? O top tipo inseto. Aí você vai aqui, top tipo dragão, você copia também. Por exemplo, eu copiei o dragão ali, ó. Aí eu vou colocar aqui, aqui mostra os melhores Pokémon dragão que eu tenho aqui na minha conta, tá? Então aqui é muito interessante isso aqui. Geralmente isso aqui é pra Raid, é claro, né? Claro que mostra o Charmander aqui, porque a Mega Evolução X do Charizard é dragão. Então é muito interessante. Temos também lista de Cautres aqui, por exemplo. Se você escolher aqui, ó, um dragão tipo elétrico. Por exemplo, se vier um Zekron nas raids aí, você pode escolher aqui, ó. Dragão elétrico, dá um Submit. Aqui ele mostra aqui os melhores Cautres aqui pra bater naquela raid aí. É claro que não tem os ataques aqui, mas enfim, é uma resumida. O site tá em construção e esse site promete te ajudar demais no Pokémon GO, tá? Dá pra você fazer o seguinte. Dá pra você pegar uma lista aqui e excluir da sua pesquisa lá. Por exemplo, eu não quero mostrar os Pokémon 100% de IV. Então eu clico aqui, marco 100% de IV. Ele vai me gerar uma tag exclamação 4 asterisco. E aí do 1 até o 999. Claro que tá faltando alguns Pokémon aqui ainda, porque lançou o Pokémon 1000, né? Mas o site tá em construção. Dá pra você explorar várias e várias e várias listas aqui. E vai te ajudar pra caramba na hora de você pesquisar no Pokémon GO. Então, lista de top defensores de ginásio também. Tem muita coisa legal nesse site. Eu recomendo que você utilize e use e abuse pra te ajudar no Pokémon GO. É claro que o link do site vai tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então fique à vontade pra utilizar esse site maravilhoso aí que vai te ajudar muito nas suas pesquisas no Pokémon GO, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica impressionante, desse vídeo rapidinho de dica sensacional do Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Live gameplay e até mais! Guys!!! Música 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 Legenda Adriana Zanotto